Investigação mal feita, juntam áudio e um pé de imperícia. Vechame institucional completo de gente que não sabe investigar, mas que foi investido por nós, de poder. Além daquilo que nós supunhamos até. O que nós estamos vendo aqui, na verdade, é a descrição de um grande caos. De um grande caos. Uma grande bagunça. Uma grande bagunça. Serviço mal feito, apressado, corte e cola, com as contradições que foram aí apontadas. É disso que nós estamos falando. Isso é vexaminoso para o tribunal. Eu gostaria de dizer que eu ouvi o áudio. Tem que manter isso aí, viu? Eu quero dizer que eu vi a fita. Eu vi a mala de dinheiro. Eu vi a corridinha na televisão. Eu li o depoimento de Youssef. Eu li o depoimento de Funário. Portanto, nós vivemos uma tragédia brasileira. A tragédia da corrupção que se espraiou de alto a baixo, sem cerimônia. Um país em que o modo de fazer política e negócios funciona assim. O agente político relevante escolhe o diretor da estatal ou o ministro com cotas de arrecadação. E o diretor da estatal contrata, em licitação fraudada, a empresa que vai superfaturar a obra ou o contrato público para depois distribuir dinheiros. E aí não faz diferença se foi para o bolso ou se foi para a campanha, porque o problema não é para onde vai. O problema é de onde vem. É a cultura de desonestidade que se cria de alto a baixo, com maus exemplos, em que todo mundo quer levar vantagem. Todo mundo quer passar os outros para trás. Todo mundo quer conseguir o seu, sem mencionar as propinas para financiamentos públicos. Tudo documentado. Portanto, são diferentes visões da vida e do país. Mas eu não acho que há uma investigação irresponsável. Eu acho que há um país que se perdeu pelo caminho. Eu acho que há um país que se perdeu pelo caminho.